Eu quero falar pra você do maior contrabandista de ouro do Brasil que foi preso durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema criminoso, que segundo a investigação só em 2022 movimentou mais de um bilhão de reais. Segundo a polícia, a organização atua na extração ilegal de ouro e no contrabando do ouro pra Europa. Dois empresários foram presos aqui em Manaus. A operação em Boabas foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão aqui no Amazonas e em cinco estados, Pará, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Norte e Minas Gerais. A Polícia Federal investiga uma organização criminosa que atua na extração ilegal de ouro e no contrabando do minério para a Europa. As investigações começaram em 2020 após a prisão de um homem com mais de 30 quilos de ouro. Segundo a Polícia Federal, o esquema criminoso funcionava da seguinte forma. O ouro era extraído de forma ilegal de terras indígenas e comunidades ribeirinhas. Na hora de declarar o minério, os membros da organização criminosa faziam parecer que o ouro tinha sido extraído de garimpos legais. O cabeça de todo esse esquema é um homem identificado como Brubeik Nascimento, apontado como o maior contrabandista de ouro do Brasil. O contrabandista foi alvo de pelo menos três mandados de prisão, expedidos por três estados diferentes. Além dele, a PF prendeu um empresário aqui da capital amazonense, suspeito de lavar dinheiro da organização criminosa. Também é necessário informar a existência de esquemas de esquentamento do ouro através da utilização de um imposto de renda de um indivíduo chamado Werner Hiddel. Esse indivíduo possui um patrimônio declarado na Receita Federal de mais de 20 bilhões em ouro. Então é uma quantidade exorbitante e ele utiliza esse patrimônio que supostamente ele adquiriu ao longo de muitos anos para fazer a venda de ouro na modalidade mercadoria para o alvo principal, que é o Brubeik. Um austríaco apontado como a pessoa que fazia a ponte entre o Brasil e os países europeus para a compra do ouro também está sendo investigado. Então o alvo principal ele fazia essa comercialização com o austríaco, dizia que comprava na verdade do austríaco, quando na verdade ele estava retirando esse ouro de terras indígenas. Eles declaram que extraem o ouro de uma permissão de lavra garimpeira, de um processo em que por meio de georreferenciamento e aplicativos, programas da Polícia Federal, nós vimos que aquele local que eles alegam retirar o ouro não tem nenhuma extração. Isto é, a vegetação do local declarado está totalmente preservada. Legalmente ele poderia tirar dali, ele declara que tira dali, mas não. Então a perícia mostrou que não há extração daquele local e mostrou também que a quantidade de ouro exportado, remitido, não corresponde ao declarado. Além dos mandados de prisão cumpridos e dos mandados de busca e apreensão, foram deferidas ordens de sequestros de bens, um prejuízo de quase 6 bilhões de reais ao crime organizado. Ainda durante as investigações, a PF descobriu que só em 2022 a Orcrim movimentou 1 bilhão de reais e extraiu mais de duas toneladas de ouro ilegal. É vasto o rol de infração penal cometida por essa empresa e é vasto o rol de defraudes, sobretudo lavar o dinheiro. Essa operação não pega apenas pessoas, mas descapitaliza a organização criminosa. Isso é, nós tiramos toda a lucratividade, todo o produto do crime por meio de sequestro de veículos de luxo, mais de 10 veículos sequestrados nessa data, sequestro de bens imóveis. Então, o propósito da Polícia Federal nessa ocasião não é apenas prisão, mas asfixiar a estrutura patrimonial e financeira da organização criminosa.